Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Gente, eu amo atender o pedido de vocês e hoje é um vídeo atendendo mais um. Me pediram pra pintar uma página desse livro, então vamos lá! Pra fazer essa página hoje, eu vou usar os lápis da Prismacolors Colar. Antes de começar a pintar, eu pesquisei na internet essas flores pra ver as cores reais dela e à medida que eu for pintando, eu vou deixar também o nome delas na tela, caso vocês queiram pesquisar pra pintar aí no livro de vocês, porque tem algumas que tem outras cores. E a primeira flor, então, que eu vou pintar vai ser essa grandona aí, que se chama Peônia. E eu achei uma na internet que ela era meio salmão, assim, e eu decidi fazer nessa cor porque eu achei bem bonita. Pra pintar ela, então, eu usei as cores 339, que é o Peach, pra fazer a base da cor. O 318, que é o Orange, pra escurecer as partes com sombra. O 328, que é o Light Pink, pra chegar na cor que eu queria. E o 326, que é o Carmine Red, pra escurecer mais as partes escuras que eu tinha feito com laranja e também pra dar um toque mais rosado e não tão laranja como tava. Eu usei o 339, que é o Peach, junto com o 328, que é o Light Pink, porque, assim, misturando esses dois ficaria mais na cor do salmão. Porque nesse conjunto de lápis eu não tenho o lápis mesmo da cor salmão, então eu tive que improvisar e criar a cor. A referência que eu achei na internet, ela era bem mais suave de como ficou o resultado, mas, mesmo assim, eu achei que ela ficou bem bonita. E também porque eu não gosto muito de cor suave, pra mim tem que ser sempre bem forte e bem chamativo. Bom, então, pra fazer as sombras e dar volume nas flores, eu sempre pinto nas áreas de transição de uma pétala pra outra. Normalmente eu faço a base mais escura. Ou então quando uma pétala tá cobrindo a outra, porque daí se uma tá em cima da outra, vai ter uma sombra ali, né? Então, sempre que você colocar uma extremidade escura, você vai deixar a outra clara pra fazer essa sombra. Então eu deixo sempre o meio aonde tá tocando no miolo, mais escuro, e daí nas pontas eu vou deixando mais claro pra gente remeter à luz. Então, fazendo isso, você consegue dar um volume no desenho. Pra fazer o miolo da flor, eu usei o 322, que é o Scarlet Red, que é um laranja bem escuro. Depois eu voltei com o 318, que é o Orange, que é a laranja mais clara pra fazer uma luz no miolo. A próxima flor é a flor de Columbine, ou Columbine Flower em inglês, se vocês quiserem pesquisar. Ela também tem várias cores diferentes, mas eu decidi fazer um tom de roxo azulado, porque eu achei mais bonito. Pra fazer elas, eu usei as cores 373, que é a Porcelain Blue, pra fazer as partes mais escuras da pétala. E aí depois eu usei o 332, que é o Violet, pra pintar a pétala de baixo ali, né? E também usei essa mesma cor pra poder mesclar com o 373, que é o Porcelain Blue, que é o azul mais escuro. E pra dar um toque diferente, eu usei a cor 370, que é a Orchid, que é a minha cor preferida, pra adicionar um toque roxo avermelhado assim na pétala, sabe? Nas pétalas de cima, eu usei as cores 423, que é o Cloud Blue, pra fazer a base da flor. E eu voltei com o 373, que é aquele azul mais escuro lá, pra fazer a base da pétala e dar um volume. E pro miolo, foi bem simples, eu só usei o 306, que é o Canary Yellow. Ah, e vocês vão ver também que algumas vezes eu usei o lápis branco só pra tentar clarear algumas áreas, tá? A próxima flor, que na verdade eu não vou pintar como flor, e sim como algodãozinhos, eu vou então usar os lápis 368, que é o Pale Cold Grey, pra pintar só um vezinho assim em cada pétala, pétala entre aspas, né? Que não é pétala. Só pra dar uma sombra assim, sabe? Pra dar um volume na flor. E daí em seguida, eu vou usar o 338, que é o branco, que é o white, né? Pra pintar o resto da pétala. Pra fazer os raminhos e as folhas desse algodão, eu vou usar as cores 346, que é o Dark Brown, que é o marrom mais escuro, pra fazer as partes mais escuras. E o 341, que é o Raw Umber, pra fazer as partes mais claras. A próxima flor é o Coração Sangrento, ou a de Centra Expectabilis. Ela é bem bonita, só que o nome é bem bizarro. Então ela tem esse nome porque o formato dela é como se fosse um coração, e como se ele estivesse escorrendo, né? Porque normalmente ela é vermelha ou rosa. Então por isso desse nó. Eu decidi fazer ela puxada mais, então, pro rosa vermelhado. E pra isso, eu usei as cores 330, que é o magenta, pra base. Pra escurecer um pouquinho mais, eu usei a cor 383, que é o fúcsia. E por último, a cor mais escura pra dar contraste, eu usei o 337, que é o Tuscan Red, que é um vermelho amarronzado. Nas imagens que eu peguei de referência, quando as duas perninhas dela tá abertas, assim, sabe? Aquele negocinho tá pra cima. Elas são um pouquinho mais escuras, então eu usei o 337, que é a cor mais escura, pra escurecer aquela parte ali. E por último, eu usei o branco pra dar homogenizada na cor ali, e clarear um pouco, porque na referência, naquela parte, era um pouquinho mais claro. Pra fazer as folhas da peônia, eu usei as cores 311, que é o Olive Green, pra fazer a cor de base da folha, e pra escurecer, eu usei o azul, que foi o 306, o Copenhagen Blue. Sim, eu usei o azul, porque eu não tinha nenhum verde mais escuro que combinasse com esse verde. Então eu usei aquela técnica do meu vídeo lá passado, de como escurecer cores com outras cores. E eu achei que ficou bem bonita a cor, ficou bem legal. Como sempre, eu uso a cor mais escura na junção de dois objetos, ou quando um tá sobrepondo o outro. Assim a gente consegue dar profundidade no objeto. Então eu fiz isso aí com o azul nas folhas, pra diferenciar as camadas delas. Pra essa outra folha diferente aí, eu usei o verde 308, que é o Avocado Green, para as partes mais escuras, e o 313, que é o Pale Green, para as partes mais claras da folha. Ah, gente, e eu já tava quase esquecendo, se você ainda não deixou o like no vídeo, aproveita agora e desce a telinha aí. E deixa, porque senão depois você vai esquecer, eu tenho certeza. E caso você seja novo aqui no canal e ainda não é inscrito, aproveita também e já se inscreve no canal pra fazer parte de todos os artistas já inscritos aqui. Bom, gente, a partir de agora, eu vou terminar de pintar o resto da mesma forma, usando os mesmos lápis que eu tinha falado pra vocês, tá? Vai ter uma outra folha ali pra frente que eu esqueci de falar, mas aí quando eu chegar lá naquela folha, eu falo pra vocês quais lápis eu usei, tá? E outra coisa, talvez vocês não tenham esses lápis, mas não tem problema, gente. Vocês fazem o que vocês tiverem em casa, pegam uma cor aí que seja parecida, e vocês vão conseguir fazer do mesmo jeito. Pra fazer o caule da flor de coração, eu usei as cores 313, que é o Pale Green, e o 337, que é o Tuscan Red. A imagem que eu peguei, ela tinha uma mistura meio de verde com vermelho, e eu decidi fazer igual. Eu tenho que confessar que esse desenho, eu não planejei ele, sabe? E eu só fui pintando as flores do jeito que eu achei que ia ficar cada uma e que eu gostei da cor. E não é que eu não tenha gostado, mas ficou bem diferente do que eu tô acostumada a fazer. Eu acho que como eu usei o marrom ali pra fazer a flor do algodãozinho, ele deu uma neutralizada nas cores, sabe? No conjunto do desenho. E eu achei que foi isso que eu estranhei, porque eu normalmente não costumo colocar muito marrom. Às vezes só em algum detalhe. Mas no final eu gostei bastante o resultado, e eu acho que vocês vão gostar também. Então fica aí pra ver até o final. Chegamos então na outra folha diferente. Nessa daí eu usei as cores 308, que é o Dark Green, pra fazer as partes mais escuras. E o 307, que é o Peacock Green, pra fazer as partes mais claras. Eu ainda tava meio encucada com aquela flor laranja, e eu achei que ela tinha ficado meio escura, sabe? Então eu vim com a borracha, e eu fui apagando algumas partes da pétala pra dar uma clareada a mais. E eu achei que ficou bem melhor. Bom, enquanto eu termino de pintar as flores, eu já vou começar a falar do fundo. Foi bem difícil escolher o que que eu ia fazer, e chegar no resultado final de como ficou. Então a minha ideia era usar as cores 373, o Copenhagen Blue, e o 332, que é o Violet, pra fazer essa borda aí. E a minha ideia não era pintar a página inteira, sabe? Era só fazer um fundo meio esfumaçado na borda. Mas não deu certo. Então, depois de eu ter pintado a borda, eu decidi usar o Blender pra mesclar melhor o lápis. E depois de tudo feito, gente, eu odiei. Ele não ficou como eu tava esperando, sabe? Pra tentar arrumar isso, eu decidi pintar o fundo inteiro com um giz pastel seco. E quando eu comecei a passar o giz pastel, e agora eu quero que vocês escutem e aprendam com o meu erro, pra vocês não fazerem isso. Caso vocês queiram usar o giz pastel seco, não use o Blender por baixo, sabe? Porque quando eu passei o giz pastel por cima do Blender, ficou uma mancha horrível. Dava pra ver certinho onde eu passei o Blender, sabe? Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que nas bordas ali, ainda tem um pouquinho da mancha branca. E o que que eu fiz pra arrumar isso? Bom, eu só dei uma apagada. Peguei a borracha e fui apagando ali onde eu achei que eu tinha passado o Blender e deu uma suavizada. Só que ainda dá pra ver umas manchas. Mas tudo bem, né, gente? Não tá tão forte assim. Bom, a parte do giz pastel, então, não tem segredo. É só passar por tudo e pronto. Eu só tentei fazer uma camada mais forte em cima de onde eu tinha colocado o Blender pra ver se aquela mancha ia sair, tá? E eu ainda não tava satisfeita e decidi colocar alguns detalhes a mais de lápis de cor no desenho. Eu vi algumas outras pessoas adicionando detalhes como esses e eu achei que poderia cobrir mais aquele espaço do fundo, já que eu não queria pintar ele, eu queria deixar ele original ali na folha mesmo. Então, quem eu vi que faz esses tipos de detalhe são o Patrick Underline Giacomelli e a Marcela do Jardim Secreto Inspire lá no Instagram. Uma vez ela ensinou como adicionar detalhes como esses em desenho, então, se vocês quiserem ver o trabalho deles, é só conferir lá no Instagram deles. Os dois fazem trabalhos maravilhosos e a Marcela sempre ensina, ela sempre faz live, ensinando todo mundo a fazer coisas bem diferentes. Bom, voltando pro livro, eu adicionei algumas folhas e pétalas, então, pra cobrir mais aquele espaço fundo do branco. E eu também adicionei alguns raminhos naquelas flores do coração lá. E eu ainda achei que não tava suficiente, eu queria colocar mais coisa. Então, com o lápis de cor mesmo, eu fui adicionando umas bolinhas nos espaços em branco ali no fundo. Então, eu usei o lápis 332, que é o Violet, 328, que é o Light Pink, e o 313, que é o Pale Green. Eu usei também o 308, que é o Dark Green, pra dar um detalhe mais escuro nos raminhos que eu tinha criado ali perto da flor do coração. E pra quase finalizar o desenho, eu adicionei uns detalhes com a caneta gel branca. Eu fiz, então, uns pontinhos em umas flores, alguns risquinhos brancos em outras. E depois, eu fui adicionando algumas estrelinhas e pontinhos brancos no fundo da página. E eu achei que ficou tão lindinho, tão fofo. E eu também usei a Posca, porque eu achei que a caneta gel, por ela ter a ponta bem mais fina, ela tava ficando meio apagada, assim, sabe? Então, eu decidi usar a ponta mais grossa da Posca pra fazer o resto dos detalhes do fundo. Eu também achei que ia ficar bem legal se eu adicionasse um brilho. Então, eu usei algumas canetas metálicas da Crayola, que eu tinha aqui, pra fazer uns pontinhos no fundo. E no final, eu mostrei pra minha mãe e tava desse jeito aí, como tá aparecendo agora na tela. E ela deu a ideia de fazer uma borda pro desenho. Esse foi o resultado final com a borda. Então, se você gostou desse vídeo e ainda não deixou seu like, já deixa antes do vídeo acabar. Aproveita e já assiste outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, caso vocês não tenham visto eles. Eu sempre deixo dois vídeos aqui de opção pra vocês assistirem. E muito obrigada por assistirem até aqui. Nos vemos na segunda, com mais um vídeo aqui no canal. Beijo, beijo. Tchau! 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 Tchau!